e aí tá beleza vindo no canal e bom galera hoje aqui para vocês para mais um vídeo bom o primeiro vídeo de gta v roleplay mano tô aqui no servidor brasil top seat né mano o servidor bem top e tô trabalhando de entregar no correio mano cdex né mano cdex só que tem um problema não tem um Problema, tem um problema A gente não passa de 60 km por hora Com o carro, por que mano? A gente tem que tirar A nossa habilitação mano, então Vamos pegar e vamos tá indo lá agora Tirar a nossa habilitação, vou até marcar lá onde é Que é aqui ó Se eu não me engano É ali mano, a gente tá podendo Tirar a nossa habilitação Então mano, vamos pegar o nosso carro aqui Nosso carro não, o carro que tava aqui né Só vamos pegar e vamos Descer lá tio, ó Você está dirigindo sem carteira de habilitação Vamos colocar o cinto E a gente não passa De 60 km por hora Vocês vão ver Eu não sei Por que né mano, a limitação do servidor Ó, limita o carro Ó, se liga É mano, não é fácil Você acha que é fácil trabalhar Entregador 60 km por hora Não mano Esse aqui ele sobe aqui o bagulho Não é fácil não mano, tá ligado A pele é foda Mano, mas já deixa aquele likezão Pra fortalecer, tá ligado E se você não é inscrito no canal Tá chegando agora Inscreva-se mano, pra você não tá perdendo nenhum vídeo Deixa eu ver se sobe a capota Sobe Sobe, mas não quero que sobe não Quero andar naquele estilo né Quero andar naquele estilo Porque nós somos vida louca Irmão Vamos quebrar pra cá Mano, e nós tem que passar na carteira de habilitação Porque é 2.100 mano 2.100 Se eu não me engano Na carteira E se nós reprovar Mano Meu Deus De novo Porque Já fui tentar fazer ontem Mano A carteira e bugou Mano Bugou Bugou Mano Porra mano Olha o cara Que vacilão Porra tio Esse tá de sacanagem Comigo Eu peguei uma BR Esse GPS tá trolando Nós pra caramba Porra Esse GPS tá trolando Pra caramba Pô GPS trollador Mano Trollador não Porque eu tô seguindo amarelo É o roxo que eu tenho que seguir Mano Vamos tá fazendo habilitação Mano Porque com isso Nós vamos poder andar muito mais rápido Muito mais rápido Com o nosso carrinho E é isso aí Mano E nós andando muito mais rápido Vai ser muito mais louco Como diz os caras Esse carro aqui tá tudo sujo Precisa de uma lavada Aquele estilo Porra Entrei na rua errada Mano Quem gosta de roleplay Comenta aí Mano Hashtag Traz mais roleplay Hashtag roleplay Que eu vou tá sabendo Que eu vou tá sabendo Que vocês querem Que eu traga mais Tá ligado E bora Socar o dedo no like Pra fortalecer Mano Aqui é concessionária Esse que tá vindo Comprar o nosso carango Também né Porra Tem que comprar o nosso carango Calma aí Não vai bater no nosso carro Não Vamos tá indo ali Fazer habilitação É aqui ó Vamos estacionar o nosso carro aqui Tirar o cinto E vamos lá Tomara que nós passe agora Mano Deixa eu cancelar Essa missão aqui CEDEX Falar com o NPC Ó Obter carteira de autorização Testo é prático bloqueado Então vamos pra introdução Né mano Teoria prática São elementos importantes Pra instrução Isso aqui é bom nós ler mano Eu tô lendo Tá ligado Ó Dever de ceder Deve ceder Acidente e incidentes Área residencial É de 50 km por hora Na área residencial É de 50 km por hora Então nós não pode Passar de 50 km por hora Na área residencial O limite de 80 km por hora Geralmente se aplica A todo o tráfego De todas as estradas Com iluminação pública A menos que Esteja explicado De outra forma Beleza 80 km por hora Autoestrada De 120 Beleza É de 120 km por hora Né mano Então nós temos que ficar ligado Nisso aí Né Bom Beber durante É 0.8 É o limite legal Para contração de álcool No sangue Do motorista Bom mano Não pode beber Mano Não pode dirigir Não pode tomar bebida alcoólica E dirigir Mano Isso é errado Beleza Agora teste da teoria Bom Bem vindo ao centro De teoria Ó Qual a porcentagem de álcool No sangue Nós acabemos de ver É 0.8 Próxima questão Ó A velocidade máxima Na área residencial É de 50 km por hora Nossa questão Ó Enquanto você está virando A esquerda No samarofono verde Você vê um pedestre Atravessando na faixa Quem tem o direito De continuar O pedestre Porque ele pode Atravessar Com qualquer sinal Seu veículo Porque está verde Para você Ou pedestre Pois os pedestres Sempre tem o direito De passagem E seu veículo Pois os veículos Sempre tem o direito Eu acho que é pedestre Pedestre Se você está dirigindo A 80 km por hora E você entra em uma área residencial Significa o que? Você deve aumentar A velocidade? Não né mano Você deve acelerar Enquanto não há nenhum carro A frente também não Você deve reduzir A velocidade Ou você pode manter Não Você tem que reduzir A velocidade Direito de passagem Deve ser cedido Aos veículos de emergência Sempre Piscando vermelho Azul Branco Ou usando a sirene Mano Acho que é usando a sirene Usando a sirene Você está dirigindo Uma pista livre Que o limite A velocidade é de 110 É uma área que estão viajando 120 Portanto você deve dirigir Não mais que 110 Quando você está sendo Atrapassado por um velho Que é importante Não Aumentar a velocidade Olhar para o motorista Checar Aumentar a velocidade É importante Não aumentar a velocidade Qual A seguir É permitido Na ultrapassagem Seguindo De perto Saindo da pista Principal Dirigindo Do lado oposto Da pista E se dentro Do elemento De velocidade Dirigindo Do lado oposto Da pista Né mano Bota ali Antes de qualquer mudança De faixa Você deve Checar os retrovisores Checar os pontos cegos Dar setas Todas acima Todas acima Você deve ir Ao acostamento E parar Até que o veículo De emergência Com a sirene Ter passado A menos que A menos que Haja espaço Na outra faixa Bom trabalho Você fez muito bem Durante o teste Mano Agora você pode Fechar essa janela E siga Para a condução Obter Desta prática Vai dizer Que faltou Cem reais Pelo amor de Deus Faltou Cem reais Mas vamos Estar indo Ali no banco Tem um banco Próximo Para nós Ir Rapidão Pelo amor de Deus Vai dizer Que me faltou Cem reais Pô Sumiu Tá o nosso Carro Dali Vou pegar Esse carro Aqui mesmo Para ir Lá no banco Pô Pô Faltou 100 reais Eu vou lá Pegar o dinheiro E já Volta aí Bom mano Já peguei o dinheiro Lá Vamos chegar Aqui no carinha Interagir com o NPC Beleza Obter uma carteira De motorista Bom Já fiz o teórico Teste prático Use o Cruise Control Para Speed Para trancar A velocidade Do carro Muitos pontos De erro Acumulado Resultará Em falha De teste Falhará O teste Atualmente Está preparado Seu veículo Para teste Enquanto você Ter algumas Coisas Sobre o limite Para Entrar Ser de uma área No limite De velocidade Entendido Entendido Estamos aqui Colocar o cinto Vamos nessa E nós estamos Fazendo auto-escola A noite E isso é o próximo Ponto Deixa eu ver Se está funcionando Isso aqui Acho que ele Não deixa Passar Daquela velocidade Algo assim Acho que ele Não deixa Passar Dessa velocidade Força Uma parada Rápida Para cruzar Um pedestre Ah Estou ligado Vamos Continuem Movimento Vamos nessa Auto-escola A noite É muito bom Que nós Seja habilitado Já Póxima parada Olha para a esquerda Antes de entrar No trânsito Bom Dá tempo Bom Agora estamos Na cidade Agora nós temos Que ficar ligados Bom O semáforo Assista O trânsito Luzes Não sei se pode Passar o semáforo Deixa eu ver Se vai dar penalidade Acho que não Não precisa Ficar parado Em semáforo Não Não está funcionando Esse controle Não Não Pó A descala A noite Pó Aí sim Nós estamos Naquele estilo Vé Passando Vamos passando Não posso Se der o limite De velocidade Por isso Que eu estou Dosando Dosando No acelerador Não posso Tomar nenhuma Multa Nenhum ponto Agora acho Que vamos Pegar a rodovia Será que Vamos pegar a rodovia É Vamos pegar a rodovia Tempo para Entrar na estrada Para Entrar na estrada Verifique que Sua velocidade Não bate Bom Na estrada É limite de 110 Limite de velocidade 120 Vamos nessa Vamos tranquilão Agora Por cima Ou por baixo Por cima Vai ter 110 Importante Nós não Bater Só Aí os Os caras Bateu Ali Ah Seu Melico Foi Dando Ficar Mentira O cara Bateu De sacanagem Em mim Pô Tiozão Aí não Aí o Cara Bateu De sacanagem Em mim Que Merda Velho O cara Tá me Tirando O cara Bateu Porque Quis Mano 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 Não vamos Exceder Também Limito De velocidade Mano Vamos Tentar Fazer Isso Aqui Certinho Pô A moleque Já bateu Em mim Ali Tem que Ficar Ligado Tem que Ficar Máximo Ligado Com esses Cara Porque Senão Móia Pra Nós Né Sabe Como É Passando No Cruzamento Né Tem que Buzinar Porque Senão Os Caras Capaz De Bater Em Nós E Só Vai Mano Pô Tirando Habilitação Aí Aí Sim Mano Será Que Não Vai Passar Porque Você Está Acelerando Desacelero Pô Mas Não Estava Acima De 120 Mano Ou Eu Estava Que Eu Nem Estava Notando Tomei Mais Um Ponto Mano Esse Bagulho Aqui Não Está Funcionando Não Mano Não Vamos Passar De 100 Né Mano Vamos 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 Mas Vamos Vamos Mais Na Cautela Né Mano Porque Senão Capaz De Nós Não Passar Nisso Aqui Vé Aí Já Ferrou Mano Já Gastemos 2,5 Já 2,100 E Nós Não Passar Olha Foda Bom Aqui Deve Ser A Arama Mano Demite De 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 80 Pontos De Erro 2 Mano Já Tenho Dois Ponto De Erro Mano Não Posso Levar Mais Nenhum Vai Da Certo Que Nós Vamo Vim Pra Cá Muito Bem Vamo Na Cautela Mano É Muito Importante No ano Passado 50 Km Por Ar Aqui Dentro Cidade Mesmo Que Seja 80 Porque Sinal Mano Vai Tomar Mais Um Mais Uma Multa E Ferrou Eu Não Tô Afim De Ter Que Fazer De Novo Né Mano É Bom A Gente Fazer Só Uma Vez E Fazer Bem Feito Bagulho Mano Sempre Ligada Tô Com Cinto Tudo Certo Tá Indo Lá Na Cautela Tomara Que Nós Passe Mano Vamos Dar Certo Que Vai Entrar Pra Cá Parar Pro Pedestre Tomara Que Eu Passe Você Passou Você Acumulou Dois Ponto De Erro Aí Sim Mano Aí Sim Tamo Habilitado E O Bagulho É Louco Mano O Bagulho É Louco Mano Então Vamos Pegar E Já Vamos Subir Lá Pro Trampo Mano Dos Correio E Bom Mano Se Tu Gostou Mano Deixa O Like E Se Você Não é Inscrito No Canal Ainda Inscreva-se Pra Você Não Perder Nenhum Vídeo Mano E Muito Obrigado Por Assistir E Até A Próxima Valeu E Fui